O militar de Lavras apreendeu grande quantidade de drogas no bairro Coab, um homem de 24 anos, foi preso. Põe no ar. Durante o treinamento tático, no intuito de reprimir ações criminosas no bairro Coab, local onde aconteceu o homicídio tentado no último dia 7 de janeiro, domingo, recebemos informações de que o suposto autor desse homicídio tentado teria deixado drogas e marcas de fogo na posse de outro indivíduo. Durante a verificação, conseguimos ter êxito em localizar esses entorpecentes, principalmente aqui, vasto material de êxtase, conhecido como bala, balança de precisão, diversas porções de cocaína e uma porção significativa de skunk, além de duas máscaras, geralmente utilizadas nos crimes violentos.